Uma vez o professor falou pra mim que ele não queria corrigir minha prova porque ele já não gostava de corrigir prova de mulher porque mulher não entende de engenharia. Quando eu disse que cursava engenharia, me perguntaram Nossa, mas o que seus pais acham disso? Toda aula era um comentário diferente. E desde isso eu não tinha medo de quebrar minha unha até que eu tinha feito um bom trabalho pra uma menina. Eu vi aqui no ACA, nunca teve um residente de mulher. Eu reclamei com a minha mãe que tava muito calor aqui e ela pediu pra dar um bicho de short porque tinha muito menino na sala e ia atrapalhar eles. Falam que na engenharia não tem mulher de verdade. Quando eu tava com a ideia de prestar USP, um tio meu chegou pra mim e falou que não era pra eu prestar porque eu não ia passar e eu era muito bonita pra fazer USP. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?